Música Tu que és santo Deus E o teu zelo com os sonhos que te amam E eu te amo Deus Tua santidade e poder Dá-me do teu vinho pra beber Que é o sangue do cordeiro que venceu Música Salva o teu povo Deus Das mãos dos que te usam Para o próprio bem Limpa tua noiva Deus Converte de justiça E nos faz brilhar de novo Música Quero teu reino Aqui Aqui Eu sou como um bêbado Vencido pelo vinho Por causa das tuas santas palavras Música Eu sou como um bêbado Vencido pelo vinho Por causa das tuas santas palavras Música 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 Música